Tem um monte de gente que trabalha no código do Bitcoin e até brasileiros fazem isso, coisa e tal, e você não ganha nada por isso. Você ganha o prazer de ter contribuído com o Bitcoin. Sim, mas eu imagino os caras que estavam lá no comecinho. Quem estava lá no comecinho ganhou muito. Cara, tem uma turma... Eu fui em fevereiro de 2020, eu fui na Narcapulco, lá no México. É uma convenção anarcocapitalista. Vem anarcocapitalista do mundo todo, junta lá em Acapulco, no México. O pessoal adora a cidade, a cidade é ótima, pra isso, coisa e tal, porque nada lá no México funciona direito mesmo. Todo mundo defando Chaves. É o hotel que o Chaves... A gente fica no mesmo hotel que o Chaves fazia, fazia as filmagens dele lá. É muito legal o negócio lá, mas enfim. E cara, a quantidade de milionário do Bitcoin, o pessoal que em 2012, 2013... O cara não tinha nada, mas sei lá, da telha dele ele comprou um monte de Bitcoin. Vinda. Por algum motivo ele resolveu comprar e virou milionário. E aí esses caras vão lá, dão palestra, conversam, apoiam o pessoal, explicam. E cara, os caras estão assim com a vida ganha. O cara não precisa fazer mais nada na vida dele. Já está com a fortuna de Bitcoin. Mas isso foi quem entrou muito no iniciozinho. Quem entrou em 2011, 2012, 2013, o Bitcoin já estava ali na faixa de 3 mil dólares. Não, 2013? Foi 2015 isso? Não sei. Dá uma pesquisada aí na internet, o pessoal depois. Mas 2013 já começou, já não era trivial, entendeu? Em 2011, era centavos de dólar. Então você comprava um monte de Bitcoin... E foda-se. E foda-se, não fazia diferença nenhuma. E quem fez isso se deu bem pra caramba. Ganhou muito dinheiro. Hoje está milionário. E tu diria que o Bitcoin é a principal ofensiva, entre aspas, do alargo capitalismo, do libertarianismo contra o Estado? Ou existem outras coisas sendo feitas nesse sentido de centralizar poder, de centralizar coisas? Não, eu acho que, sem dúvida alguma, o Bitcoin é uma coisa importante, é muito importante, mas não é a principal. Eu acho que a principal... Não é a principal? Eu não acho. Eu acho que a principal é a informação descentralizada e distribuída. É o que está mudando o nosso mundo. É o que está permitindo... Hoje em dia, todo mundo emite informação, todo mundo recebe informação, cara. Isso é uma revolução que, assim, em poucas épocas da história... E o Estado está puto com isso. O Estado está puto com isso. Lei de fake news. Não fake news, não sei o que lá, não pode. Você não falou o discurso aprovado pelo Estado. Como assim? Não sei o que lá. É, esse lei de fake news é um problema. E o maior problema é que tem muita parcela da população que acha justificável. Você não sabe quando que mata as fake news matam. Não, gente, mentira. Mentira sempre foi danoso, mas nunca foi... É impossível proibir mentira, tá ligado? Não existe essa. Você tem dois lados aí, né? Primeira coisa é que tem até coisas que são altamente questionáveis. Saiu um estudo da Royal Society sobre desinformação científica, né? Porque muita gente critica isso. Não, não, tem gente aí que acha que a Terra é plana, não sei o que lá. Tem um monte de... E a conclusão do pessoal do estudo, eles fizeram um estudo científico em cima disso. A Royal Society é um dos grandes centros de pesquisa lá na Inglaterra, né? E eles chegaram à conclusão que a melhor coisa é deixar o pessoal falar. Porque se você bloqueia essas pessoas, se você taxa de fake news e proíbe essas pessoas de falar, no final das contas, essa pessoa não vai deixar de acreditar naquilo que ela acredita. E ao contrário, vai querer, vai fundar um fórum mais obscuro, vai entrar numa espiral de outras teorias, vai ficar invisível. Aí que você não consegue mais mudar a ideia daquela pessoa. E isso vale não só para a desinformação científica, mas vale para a desinformação médica, para a desinformação de qualquer tipo de coisa, na verdade. Sim, sim. Qualquer ideia ruim, né? De novo, do ponto de vista da ética libertária, você tem direito de falar o que você quiser, porque a sua boca, a sua propriedade, o seu pulmão é a sua propriedade, você fala o que você quiser, ninguém pode querer limitar o que você fala. Censura é totalmente errado. Mas mesmo do ponto de vista utilitarista, do ponto de vista da nossa sociedade, como esse estudo mostra, é melhor deixar, cara. É melhor deixar todo mundo falar tudo. Negócio. E a gente está numa sociedade que está cada vez mais contra essa ideia, né? E elas estão tão favoráveis a deixar um órgão privado regular o discurso, que é foda, né? Chega a ser assustador esse tipo de coisa, né? Como as pessoas embarcam nessa? Mas aí muitas pessoas falam para mim, porra, mas o YouTube é uma empresa privada, faz o que ele quiser. Se ele quiser te banir de falar a B, ele vai banir. Não. E foda-se. E eu concordo perfeitamente. Eu acho que o YouTube ter as regras dele é perfeitamente razoável. Para isso que serve o mercado. Por isso que você tem o Rumble, tem o Odyssey, tem o BitChute, tem uma série de outras plataformas. Ah, não tem de verdade, né? Na verdade é que não é bem simples assim, né? Eu tenho canal já há algum tempo nessas plataformas, justamente para falar das coisas que eu não posso falar no YouTube. E está crescendo, está crescendo. O Rumble está crescendo bastante. O BitChute tem um tamanho legal também. O problema dessas plataformas ainda é que elas não remuneram, elas não têm o esquema do YouTube de anúncio e coisa e tal. Mas o Rumble, por exemplo, já tem anúncio nos Estados Unidos. O meu conteúdo no Rumble não é monetizado, porque aqui no Brasil eles não fazem ainda. Mas a perspectiva é fazer isso. Melhor ainda vai ser quando o Odyssey começar a monetizar, né? Isso também é um serviço de vídeo? Não conheço. O Odyssey, na verdade, é o library, L-B-R-Y.TV, que é um serviço que, na verdade, ele é totalmente incensurável. Porque, como é que funciona? É tipo torrent. Você, quando sobe um vídeo no library, ele, na verdade, continua na sua máquina. E ele só está semeando para outras pessoas que queiram ver esse vídeo. Então, no final, ele é inderrubável. Não tem como derrubar. A sua máquina tem que estar ligada sempre para ter acesso ao vídeo? E o acesso ao vídeo? Não necessariamente, porque aí outras pessoas que assistirem o seu vídeo vai semear na máquina dela também o seu vídeo. Aquela máquina passa a ser também uma fonte daquele vídeo. Então, quanto mais gente assistir o seu vídeo, mais melhor a qualidade. Segura ele é, entendi. E o Odyssey é justamente a frente, é o browser, o navegador desse esquema todo. Então, é uma rede, essas realmente é uma rede que não conseguem derrubar, nem que queiram, não tem como derrubar. E eles estão investindo agora, a promessa deles é esse ano ter anúncio. Esse ano começar a monetizar. Vamos ver se conseguem, como é que eles vão fazer, meu amigo? Eu não faço nem ideia. É. Mas depende muito deles, depende de alguém queira anunciar nele. É, tem que ter uma empresa que capta o patrocínio aqui e convencer que tem que ser... É, talvez a gente ainda tenha que demorar um tempo e talvez as atitudes das grandes plataformas em censurar muita gente, ajude a evolução de novos concorrentes nesse sentido. Mas é uma merda que vai demorar, né, cara? Não, é o que eu falo. Para a pessoa que sofre a censura, é terrível. Eu sei, eu já sofri strike do YouTube. É triste esse negócio. Eu sofri dois strikes. Eu cheguei a ficar com um canal se eu tomasse um terceiro. Já era. Já era, um abraço. Então, eu fiquei no sufoco. Eu entendo que é uma coisa realmente complicada isso. Mas, se você olhar a grande figura da coisa, a visão geral, é isso. Cada pessoa que o YouTube tira, ele está dando uma oportunidade para um concorrente. Então, assim, eu acho que o YouTube tem todo o direito de escolher que tipo de discurso que ele vai permitir. Mas, se tiver um livre mercado, acabou esse problema. E eu, sinceramente, eu tenho visto o Twitter, por exemplo, muito mais flexível ultimamente do que já foi no passado. Sim. Eu tenho a impressão que eles estão com medo, porque tem o Parler, tem não sei o que mais o quê, tem o Getter, tem um monte de outras plataformas aí. É, eu fiquei nessa de entrar nesse Getter só para ver qual é, mas para entrar, eu tenho que twittar que eu entrei. Falei assim. Ah, é? Eu não sabia dessa, não. É, para eu manter a minha conta lá. É, eu não quis. Eu não sabia dessa, não. Não, eu acho que se você quer uma conta do zero, você pode, não precisa twittar nada. É só se você quiser linkar uma conta. Ah, entendi, entendi. Ah, mas eu vou começar uma do zero lá, então. Por que não? Por que não ver lá? Eu queria ver o que as pessoas estão falando no Getter. Entra aí no Getter, Gê, vamos ver o que a galera está falando no Getter. Eu nem sabia, eu nem sabia da existência dessas outras plataformas aí. É, G-E-T-T-R.com. Olha só, é aquele negócio, eu não concordo, essa rede é conservadora, tá? É, foi o Trump que fez. Eu não sou conservador, foi um aliado do Trump que fez, né? Entendi. Mas assim, a minha visão é, o livre mercado é isso mesmo, você vai ter um monte de gente, vai ter o pessoal da esquerda numa rede dele, vai ter o pessoal da direita na outra, vai ter os libertários numa terceira aí. Acho ruim, né? É, isso no fim das contas é meio ruim, né? Mas isso daí incentiva as redes a não censurar. Se elas não censurarem, elas mantêm todo mundo junto, se elas começarem a censurar... Sim, sim. E elas estão censurando demais, na minha opinião. Estão, demais. No Instagram, qualquer coisinha que você colocar, os caras cortam a tua parada. Ué, parece o Twitter. É, igual o Twitter. É, acho que o funcionamento é basicamente a mesma coisa. Ah, mas quem garante que esses caras não vão, sei lá, ciciar o discurso dos progressistas, né? Já que eles são de uma viés conservador, né? Pois é, não dá pra saber. Eles prometem que não, mas nunca se sabe, né? Não tem como saber aí o que que é. Você repara que tem muita coisa em inglês aí, mas tem muita gente do Brasil também por lá. Ah, enfim. Vou criar lá pra ver qual é, por que não? Tudo que tira um pouco do poder dos monopólios das grandes mídias hoje, eu fico um pouco feliz. E é o que eu falo, não precisa nem essa rede vingar. Basta o YouTube ter medo, ou o Twitter ter medo da rede vingar, pra eles não... Não, então pera aí, a gente tem que maneirar na podagem do pessoal aqui, né? O pessoal... É o mesmo motivo que eu falo, que o pessoal reclama muito do Sleeping Giants, coisas e tal, negócio de cancelamento e coisa e tal. E eu concordo que é horrível quando você é cancelado e coisa e tal, mas é o que eu falo pro pessoal. Isso, a tendência no longo prazo é isso acabar. Por quê? Porque as empresas começam a perceber que elas... Toda vez que você lima alguém por conta de pressão política, você perde também clientes do outro lado. Verdade. Você tem um outro grupo que você perde. Pra as empresas, elas têm duas escolhas. Ou elas vão se manter totalmente neutras, ou elas vão abraçar um lado e ignorar o outro. E nunca patrocinar nada do outro lado. A pior hipótese é essa. Porque lembra, quando você escolhe um lado, você perde toda uma parte do mercado consumidor. É muito melhor você se manter neutro. É muito melhor você se manter neutro. Não, a política nossa aqui... A gente, sei lá... Você pode ter regras. Tipo assim, eu vou banir, eu vou censurar, eu vou cortar. Se tiver, sei lá, pornografia infantil... Ih, não pode falar isso no YouTube, né? Pode. Ah, pode. Falar alguma coisa muito ruim, aí tudo bem. Aí eu acho que... Eu concordo. Eu acho que a empresa pode ter esse tipo de coisa. Agora, opinião política... É, aí é foda, né? É foda isso, cara. E eles estão tirando opinião política. Se você... Tu ficou bolado de falar um... Pornografia infantil aqui, de um contexto diferente. Exatamente. Porque eu sei que o YouTube... Se eu falar isso, meu vídeo fica amarelo. Se eu falar essas palavras, por mais que seja num tom crítico, por mais que seja num tom de... É, e é um absurdo. Porque a rede que... O YouTube é uma plataforma... É o YouTube. É tipo... Em tese, né? É a sua plataforma de comunicação. E aí, quando eles se dão o direito de cercear o tipo de comunicação que eles querem lá, eles estão colocando um filtro na sociedade. Que não era meio que o papel deles. Era o YouTube, não o... Ele... O Not YouTube. O OrTube, né? É o nosso tube. O WeTube, é. OurTube. É o negócio da parada agora.